Galera do canal, beleza? Tranquilo? Eu vou fazer aqui, pessoal, o que acontece? Isso aqui é meu Xbox One É daquele último vídeo que eu postei Foi a respeito da atualização do controle E o que estava acontecendo? Não estava lá com... Estava dando aquele problema da sincronização do controle com o aparelho O que aconteceu? Acabou que ficou bom por um tempo Depois começou a falhar E depois tinha que começar para poder funcionar O controle do videogame Eu tive que apertar ali e começar a ligar o videogame pelo controle O que aconteceu? Eu me entrei em contato com o suporte do Xbox One Da Microsoft O suporte da Microsoft O telefone foi 0800 O que eu vou passar para vocês é 0800-891-9835 Eu entrei em contato com o pessoal da Microsoft novamente Falando a respeito do problema E estava persistindo Até porque eu não tinha muito tempo para jogar também E... Estava bom E depois começou a ficar ruim no tempo E você passou uma semana depois Eu já tinha até postado já o vídeo Pensando que estava bom realmente E ficou bom por um período E depois começou a ficar pior Eu decidi mandar para reparo O videogame O que acontece? Aqui estava na garantia ainda Consegui não pagar Nada Não paguei nem o correio Foi postado via Sedex E foi assim Eu postei na quarta-feira Foi muito rápido Eu postei para ele na quarta-feira Eles receberam na quinta Em São Paulo Aqui eu moro no Rio de Janeiro Região dos Lagos Eles receberam na quinta-feira E em seguida Na sexta-feira Eles já me mandaram o console de volta Eu creio Porque não foi para reparo Eu creio que eles já trocaram Por um outro console Lá que eles tem O que acontece? Se vocês tiverem na garantia ainda Vocês não vão pagar nada Porque isso aí foi um abismo Incidente do caramba Com relação ao console Deve ter tido algum problema Não vai passar no tempo Isso aí foi um erro Esdrúxulo da Microsoft E o que acontece? Vocês se tiverem no caso Sem garantia A garantia de vocês ultrapassaram O que vai acontecer? Vocês vão pagar 280 reais É 260 mais 20 de imposto Que rola aí 280 reais Para vocês mandarem o videogame voltar Aconselho a vocês a fazerem isso Caso Você esteja com esse problema E não mandem para assistência técnica Porque por ser um console novo Vocês devem gastar muito dinheiro Fora por reação De repente pode ser alguém Que não tenha Um total suporte Tem aquele conhecimento De Xbox One Por ser um console novo Então galera O que acontece? Está aqui Eu só abri a caixa Inclusive a caixa Que é bem explicadinha É a própria mesmo Para o videogame Dá para focar? Aqui ó A própria já Para botar o videogame dentro Ele bota até uma instrução Aí Eu sei que Se for outro vídeo Eu vou saber Porque o outro Estava com alguns arranjos Na parte de cima Aqui tem Desculpa Cada cliente Obrigado pela paciência Durante o processo Porque foi rápido Incluímos um cartão De subscrição Do Xbox Gold De um mês gratuito Pode ser um ano Mas foi um mês Como prova Do nosso agradecimento Tá bom Um mês De graça Tente isso na testa Aqui O cartãozinho aqui Cartãozinho de um mês Isso aqui Depois eu tiro o código Vejo Live Deixa eu ver se eu vou mandar o console novo Não sei se mandaram novo Se mandaram mesmo Só repararam Mas eu creio que foi Um outro console Pela rapidez que foi Porque para reparo Demora mais um pouquinho É Foi um console novo Galera Aqui ó Um outro console Porque o meu Estava muito arranhado Aqui em cima Na parte de cima Isso aqui Dá para ver Que ele Está novinho Está bonito Está cheiroso Cheiro de novo Tudo lacradinho Tudo certinho Console novo Zero bala É Está ótimo Comprei outro videogame Praticamente E galera O que acontece Eu vou fazer Eu comprei Em Campos Eu comprei Esse Playchard Aqui Paraguai Esse aqui Eu comprei No mercado Lá no Mercado No cabelo Lá em Campos Aqui na cidade E Esse aqui É de 2400 mAh Eu vi alguns Inbox Que o pessoal Postou E posteriormente Vou fazer para vocês Falar no que Qual é Qual é A qualidade O tempo De duração Que Eu tive Com esse Playchard Eu não comprei O original Porque eu não sou maluco De dar 140 reais No Playchard Zero O que acontece Como a bateria Gasta rápido Se esse aqui Funcionar Tiver uma carga De Seis vezes De carga Com uma Qualidade Boa Já compensa Porque eu paguei 25 reais Nesse Playchard Aqui Aí eu vou Vou botar Depois no Controle Não tem problema É pegou Botou aqui Sendo que vai ficar Sem essa tampa Aqui Playchard Entra aqui E carrega por aqui Em vez de carregar Pelo controle Vai carregar aqui Que é bem piratão mesmo Mas se Eu depois Posteriormente Eu vou postar O resultado Desse Playchard Aqui pra vocês Pra vocês Saberem Quanto tempo De carga Ele suportou Tá beleza Galera Então Fica a dica Pra vocês Aí Caso vocês Continuem Tendo esse problema Da sincronização Do controle Eu aconselho Vocês a trocarem O console Pra não ter Problema De apurreação E tudo mais Legal Então Fica a dica Aí Valeu Até o próximo Vídeo E dá um like Pra poder ajudar A galera Eu não vou Não vou ser sustentado Mesmo de Youtube Isso eu sei Mas Dá um like Só pra ver se vocês Estão gostando E se inscreva no canal Valeu galera Grande abraço